Galera, curso de operador de faca, ensinando tudo o que você precisa para ensinar, não é só fazer, você vai aprender a fazer e ensinar os outros a usar faca, o que vai te dar lucro, porque você é um profissional, afinal de contas. Seja bem-vindo a essa ideia, venha para o nosso curso e quem se inscrever até o fim de setembro agora, vai pagar R$ 250,00. De outubro em diante é 300, são quatro semanas de treinamento e mais uma de perguntas e respostas e detalhes, além do exame. Seja bem-vindo.